O foco é combater o tráfico de drogas, a gente vai iniciar uma operação com três viaturas contando com a minha. Na área aí que compete o 24º Batalhão, que é a CL Primeira Companhia, em Diadema. Estamos adentrando agora a comunidade aí conhecida como Favela das Torres, em Diadema. Normalmente os indivíduos ficam por aqui praticando tráfico de drogas, as viaturas já entraram por baixo. A viatura desembarca na entrada da comunidade e começa uma incursão. Tia Pê, Tia Pê, estão com o na mão aí? Sem novidade, vou passar aqui para o sargento. Valeu. Estão para lá? Estão para lá, parece que já deu com o indivíduo na mão. Mas o mesmo que estourou os fogos, né? Isso, proximidade ali. Bora. Já tem o indivíduo abordado. Você foi preso ou no quê? No tráfico, em 2018. 2018? Ficou quanto tempo preso? Em 6 meses, senhor. 6 meses preso? Aonde foi? Não. Ficou na cabeça aí. Foi pego com quanto? Está fazendo o quê aqui hoje? Usando droga, senhor. Está usando droga? Usando droga. Mora onde? Eu moro no Pombal, senhor. Mora no Pombal? E veio para aqui, usa droga? Sim, senhor. Com o tráfico lá, você veio usar droga aqui? Se ela me chamou milhar lá, não vou subir ou não, senhor. Pode ficar olhando para frente aí. Você está traficando desde quando aqui? Não estou traficando não, senhor. É verdade, senhor. Se tivesse em 2018, eu estava mesmo. Minha família não me aceita, eu vou vir em casa. Põe a mão para trás aí. Pode permanecer assim. Levanta aí. Pode pôr a mão para trás. Põe a mão para trás. Segura com a mão aí. Segura com a mão aqui. Pode segurar. Isso, deixa eu ver as pernas abertas aí. Os policiais fazem as buscas no perímetro próximo da abordagem. Provavelmente um frasco aí de lança perfume. Eles vendem, os próprios usuários aí já consomem aqui, já utilizam essas drogas por aqui mesmo. No próprio local, né? No próprio local. Conversa os frascos. Aqui é um local que costuma ter bailes funk aos finais de semana. E com isso aumenta muito o consumo aí e a venda de entroquecimento. O rojão já faz um certo tempo que ele está aqui. Essa comunidade, ela é conhecida que toda vez que a polícia adentra aqui, o olheiro do tráfico de drogas, eles soltam esses rojões aqui para avisar a chegada da polícia na comunidade. Olha o outro ali, olha. Mais um aqui, olha. Mais um. Mais um. Esse aqui está novo, olha. Então provavelmente eles deixam aqui escondidos justamente para avisar a chegada da polícia. Eles escondem para a polícia não localizar também. Olha o outro aqui, olha. Outro rojão inteiro. Então essa é a função do olheiro, na verdade, né, policial? O olheiro, ele sempre solta rojões aí, assim que ele consegue visualizar uma equipe policial aí. Aqui, olha. Próximo é uma árvore, como ele indicou. Policial, o que foi localizado aí? Olha, substância aparentemente cocaína. Deixa eu abrir aqui, olha. Olha, cocaína. Uma boa quantia. Tudo fracionado já, né, policial? Tudo fracionado e já pronto para venda. Substância aparentemente ser maconha. 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 Vamos conduzi-lo agora ao terceiro DP aí para ciência do delegado de plantão e verificar aí se ele ratifica a voz de prisão do tráfico de drogas. Coloca a mão na cabeça aí. Opa? Opa. Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto